Bom dia pessoal, com muita alegria, com a carinha dele. Olha pra cima. Eu já ouvi. Ah, já? Vocês não vão me mexer na uveira. A uveira é só mês que vem. É, quem vai podar sou eu. Oi, bom dia. Quem vai podar é você? Tá bravo com a uveira dele. Viu? Ó. Você que vai, você, você. A última vez, o ano agora de fevereiro, a gente podou. Foi eles que podaram em fevereiro. Não foi você em fevereiro. Em fevereiro a gente podou. Você lembra? Não lembra, né? Não foi você que podou em fevereiro. Foram eles. Só que você ficou lá, ó. Corta aqui, ó. Você foi... Aí eu não fiquei em lugar nenhum, não. Você dá o direcionamento. E o pessoal executa. Entendeu? Mas então, mas quem vai podar a uveira sou eu. Ó. Mas não é assim, rapaz. Não é. Não precisa ficar bravo. É pro teu bem. Não dá. Eu acho que eles podam. Não. Eles podam e depois eu coloco o pé dela. O quarto lá embaixo, assim. Quero ver. Não, ó. Presta atenção. Você vai falar como é que tem que fazer. Eu não quero falar com ninguém, rapaz. Eu não quero. Eu vou podar e eu... Tá bom, então. Você vai podar. Você que poda. Ó. Vem cá. Que antes... Ó. Lá. Lá. Vai começar a fazer agora. Então vai sair lá pra uma hora. O quê? As coisas lá. É. Então, a avó falou, ó. A gente vai agora. Agora é 11 horas. A gente almoça aqui. Toma remédio. E depois, uma hora, a gente vai lá. Aí come uns pedacinhos de peixe lá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom dia. Tudo bem? Excelente trabalho, viu? Obrigado. Seu Devanir. E aí, meu querido? Tudo bem? Pô, que trabalho excelente que você faz aqui pra mim. Pra gente, hein? Tinha um talento aí na casa do... Obrigado. Então, a... É, nem precisava tirar chinelo, rapaz. Tira o chinelo aí, ó. A... A uveira, cara. Ele quer podar ele. Aí eu falei pra ele, ó. Falei pra ele. Tudo jóia? Tudo bom. Graças a Deus, né? Vem aqui na sombra aqui, um pouquinho aqui. Vem cá. Vem cá. Olá. Ó. Em fevereiro, agora, quem podou a uveira foi esse rapaz. Tudo bem. Mas você que foi falando pra ele, ó. Corta aqui, corta lá. Fica mais fácil pro senhor ter alguém que pode te ajudar. Eu vou podar eu agora. Agora. Mas ele vai tá aqui pra te ajudar. Não, vem lá. Ele vai. Sabe o que você está querendo? Hã? Que depois que podou, eu pego de quarto aqui, ó. Rapaz, mas que bravo. O senhor tá bravo, hein? O senhor tá rebelde hoje. O senhor não dormiu direito hoje? Rapaz. Eu tô rebelde, hein? Você não quer não ser fazer isso, rapaz? Não é. Você não faz na brincadeira? Tá. Fica à vontade, querido. Ó. Vó, não é que eu tô achando que você faz ou que você não faz. Não é que eu tô desmerecendo o seu trabalho. Eu só tô querendo te ajudar como teu amigo. Aceita minha ajuda como teu amigo. Mas isso aí pra mim, isso aí pra mim é um divertimento. É uma coisa que me faz bem pra mim. Vem ver, vó. Vem ver. O trabalho que foi feito aí, ó. Limpou agora, vó? Limpou. Agora tá só o hortelã que se eu não... Não sei o hortelã não vai. Vó, ó. Eu sei muito bem que você sabe fazer facinho isso daí. Um tapa até. É um tapa, você já, ó. Já fez tudo. Eu sei disso. Só que... Eu tô tentando fazer com que te ajude. Tendo... Ó. Tendo uma pessoa aqui... Posso perguntar uma coisa? Pode. O que aconteceu? Você já pegou dinheiro com a sua mãe. Qual dinheiro? Eu não te prometi um dinheiro. Eu não te prometi um dinheiro. Você me prometeu dinheiro? Eu também. Que dinheiro você me prometeu? O dinheiro que você comprou. Tudo essas coisinhas aí, tudo. E eu quero ajudar. Tá bom, eu vou pegar com ela. Quanto que eu pego? Ela já sabe. Foi seis mil o colchão. Hã? O colchão foi seis mil. Seis mil? É. Posso pegar uns três com ela? Você me falou o que foi? Seis mil. Não. Seis mil, rapaz. Seis mil. Ó. Deixa eu te falar um negócio. Viu? Oi, tia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Obrigado por tudo, tá, tia? Que Deus abençoe, viu? Obrigado. Ficou top a casa, viu? Obrigado, tia. Ó. Deixa eu falar pra você. Você escutou o que ela falou ontem? A avó. A avó. Não? Soltou? Você não lembra? Não lembra? O que que ela falou? Vem. Vem, tia, tia. Cara, vem. Tem que dar um toque pra cá. Seu Levaneir, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Viu? Vem, Jesus. Depois me manda lá os valores certinhos. Eu te transfiro no Pix. Um abraço. Tá bom? Bom dia, viu? Ó. Em agosto a gente vai tentar armar pra você tá junto, tá? Beleza. Esse véio é teimoso, mas vai tentar fazer com que você esteja junto aí. Deu? Produzido? Eu acho que não, né? Daquela época. Deu. Ah, tá vendo? Que os cachinhos até morreram no pé. Mas a maioria deles estragou, tá vendo? Tudo cheio de caixa estragado. Então agora eu acho que em dezembro vai ficar melhor. Sabe? Deu bastante uva, mas ficou bem aberto. Então a invasão de passarinho era grande. Em dezembro já não. Ele dá bastante uva, mas ele fica bem forrado de árvore, de folha. Aí eles não conseguem invadir tanto, tá? Obrigado, tá? Um bom trabalho. Excelente trabalho, viu? Obrigado. Deus o abençoe, viu? Dá um tchau. Com a vontade. Tchau. Já vai. Já vou. Vai com Deus, companheiro. Liga na presença do Senhor. Amém? Amém. 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 Obrigado, querido. Não, fique em paz. Fique em paz. Tchau. Tchau, tchau. O que ela falou? Você não lembra o que ela falou ontem? Eu não. Ela falou assim, ó. Com esse colchão novo, agora, você vai voltar a dormir com ela lá. É... É um colchão muito bom pra você e pra ela. Com pastilhas eletromagnéticas pra te ajudar. Vibromassagem. É um colchão muito bom. E você vai voltar a dormir com ela. Então, mas... Mas você tinha me falado desse jeito. Não sei se eu tô certo ou tô errado. Que você tinha comprado as passagens. Foi seis mil. As passagens? É. Ah, tá. Seis mil. E esse colchão, a cama, você pagou três mil. Mas não é isso. Não, o colchão é seis mil reais, o colchão. Seis mil. Agora, onde que você tá com a cabeça de gastar esses dinheiros? A avó pediu. Ela pediu. Ela falou que é pra saúde dela. Ela quer um colchão bom. Ela pediu um colchão. Acabou. Bom, então... Porque eu não sabia. Eu sempre pensei que o que você tinha pago... O que você me falou foi três mil. Então, eu falei pra sua mãe e pra sua avó, tudo. Que você tinha pagado três mil. E eu ia te dar dois. Ia te dar dois mil. Tá. E aí, filho, de acordo, tudo. Eu ia te dar o dinheiro. Tá bom. Agora, você tá pedindo três. Então, vai três. Tá bom. Obrigado, hein, meu. Você pega, você fala com a sua mãe. Você fala, eu já conversei com o vô. Tá bom. Com o vô. Com o vô. Com o vô. E não é pra sua hora me dar dois. Então, você já fala assim que ela já sabe. Tá bom. Eu falei, a sua hora ia dar dois. Agora, mãe, é pra me dar três. Tá bom. Ó, agora, o importante é o seguinte. Que você vai voltar a dormir com ela lá. Isso aí depende. Do quê? Ah, não sei. É, ó. É o seguinte. Eu tô fazendo de tudo. Só que você também precisa cooperar, né? É, precisa cooperar. É. E ela também precisa cooperar. Então, então. É, então, é isso aí. Todo mundo precisa se ajudar. Isso aí, isso aí. Tá muito bem. Depende. É. Isso aí depende da... Das coisas como que vai. Ó, mas olha aqui. Não fica fazendo charme, não. Charme, não. Não vou fazer charme de nada. Não fica fazendo de difícil. Não brincou comigo. Não brincou comigo. E já... Eu sei o que eu faço. Tem que brincar com você? Ah, não vem com brincadeira comigo, né? Tá bom, tá bom. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Você viu o vídeo que eu fiz? Não fiz. Não vi vídeo, não. Você fez vídeo? Tá naquele um que você me mandou lá no seu canal. Ah, é? Que linda. Mamãe tá fazendo vídeo já. Você fez com ele? Hum. Eu te falei que ele tinha te pagado 3 mil desse colchão. É. Mas agora vem aqui e foi que pagou 6. Então, em vez de você dar 2 pra ele hoje, dá 3. Tá bom. Tá bom? Dá daquela conta lá. Você sabe, né? Sim. Tá certo? Tá certo. E você não sabe como vocês me deixaram contente de vocês fazerem o negócio com essa casa. Mas o senhor não lembra que eu falei pro senhor? Eu sei, Marina, mas eu não sabia, não lembrava. Não lembrava, pagou. Apagou. Apagou minhas coisas, paga na minha cabeça. Então... Aí eu comprei metade e os caras comprou metade. É. Escuta. Quanto que foi? Pode, mas eu vou deixar vocês aqui. Ele tá feliz, pessoal. Por quê? Ele... Minha mãe e meu tio compraram a parte de um outro tio nosso da casa. E ele tá contente, porque ele quer que a casa fique pra família. Então a gente... A gente, graças a Deus, tá conseguindo fazer com que isso fique logo, logo pra família. Vovó, vem cá. Vem cá. Vem cá. A Ana já separou o lençol pra senhora. Ela tem um lençol novo pra aquele colchão lá. Já viu? Eu fiz a coxa e quase que deu certo. Essa cama sua aqui, o que você quer que faz com ela? Então. Pode guardar no quarto ali? Será que cabe? Cabe, cabe. Eu guardo lá pra senhora. Não, eu vou arrumar e aí cabe. Mas vem cá, vem cá. Vamos ali no seu quarto ali. Tem algo no fogo? Tem, tem. Tem feijão. Tá. Ah, tá bem. Já tá bom, né? É. Ah, não. Tá bom no seu quarto. Tá bom? Esse aqui também já tá bom. Esse aqui tá bom. Ô, vó, vem cá. Vamos ali no seu colchão novo pra me mostrar pro pessoal? Vó. Eu vou pegar e já vou guardar essa cama pra lá. E eu, vó. Rapaz, e aí, vó? Deita nele aí. Pra nós... É duro que nem o meu. Deita nele aí. O Marcelo ligou um creco. É que eu consigo fazer... É mesmo? Ai. Meu Deus. E aí, você acha que vai caber o seu vô aqui? Cabe, cabe, né? Cabe, mas o meu peito é que ele começa a gemer e fazer aqueles espetáculos dele. Que aí não vai dar certo, não. É, não. Se ele começar a gemer e fazer os espetáculos, a gente compra um colchão pra ele. Não precisa comprar, não, filho. Precisa. Que lá tá bom. Não, não. Precisa. Precisa, sim. Vai gastar dinheiro, então. Vai gastar a velha com o defunto, velho. Você não gostou do colchão? É, eu gostei. Então, não precisa? O outro meu também tá no balde. Não, mas não tá gostoso esse? Assim, tem igual o outro. Não, esse daí tem bastante coisas que vão te ajudar. Principalmente pastilhas eletromagnéticas que vão te ajudar bastante. O outro, os homens falaram tudo isso aí. Mas, ó, na realidade não tinha nada. Acha? Eu falei, Deus queira que esse aqui tem, né, filho? Não caiu no conto do ligalho do colchão que pula. E o seu lado? Ô, mãe. Ô, mãe. Você sabe ligar esse aqui? Não, é só ligar na tomada. É só que precisa de uma extensão. Acho que já tá na tomada, não tá? Ah, não. Não. Precisa de uma extensão, filho. Entendi. Aqui não tem mais nenhuma tomada, né? Na sala deve ter uma extensão. Tem. Aqui, mãe. Ó, vem cá. Ela tá... Mas não me desliga, minha luzinha. Tá. Calma, avó. Na noite ela não acende. Pera, avó. Calma. Ah, calma. Calma, avó. Calma. Vai ser a noite inteira no escuro porque ela não acendeu. Calma. Vamos ligar. Aqui, mãe. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Tira o carregador. Tira o carregador. É, eu tô vendo eu tô enchendo só. Ai, tô louca, tô vendo banhinho. Mas você viu? Minha coxa quase que cobriu. Oi? A minha coxa quase que cobriu. Aqui, mãe. Põe ele. E esses troços aqui? Não, pode tirar esse tê daí. Vem. E esses troços aqui? Pera aí. Ixi, mãe. Pai. Pai. Pai a mão aqui pra você ver. Ovó. Deita aqui. Mãe, que delícia. Deita aqui, ó. Que delícia. Não faz nada na noite. Olha, não faz nada. Quem que dorme com barulho desse? Você não escuta nada. Você falou que não escuta nada. Mas eu me senti na parede, você não vai escutar. Ovó. Ovó. Deita aí. Deita. Eu não vou deitar aí, não. Só pra você sentir. Deita. Pra você sentir. Deita. Pra você sentir. Deita aí. Tá aí. Eu vou no seu papo passar a parte lá. Pra pôr que ela suja. Ovó. Ó. Viu? Vô. Deita pra você ver. Deita. Deita, mulata. Deita. Deita, mulata. Deita. Deita. Tô correndo. Hein mãe, gostou? Gostou isso. Gostou mãe? Hã? Não, não gostei. É, fica muito, muita transmissão de noite. Lógico que gostou. Não, fica muita transmissão de noite. Muito o quê? Tremissão de noite. Então deita um pouco aí mãe. Não, não. Deita um pouco aí. É, fica tremendo. Então pra comemorar isso aqui, vamos tomar cerveja? Ah, cê quer tomar, né? Eu quero vinho. Eu quero vinho. Quero vinho. Cê quer o quê? Vinho. Ah, vinho? Opa, já tá aqui no jeito. Você já pensou, Marília, eu caí no tombo dessa cama? Ou aí dá pra quebrar os corno? Ah, qualquer tombo que eu vou cair vai quebrar, né vó? Com a idade que eu vou tá. Dá pra quebrar os corno. Não tem jeito. É uma coisa que pode acontecer mesmo. Gente. Bom, enfim. A gente tenta fazer de tudo. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Ninguém é perfeito aqui, tá? Ninguém é melhor que ninguém, tá? A gente só tá tentando dar o nosso melhor. E que o nosso melhor sirva de exemplo pra aqueles que estão ainda precisando de exemplo. Certo? Mas Fora isso, a gente só tá aqui pra aprender. Aprender bastante. Parece que é vinho. Vó, é vinho. Fica quietinho. É vinho, vó, é vinho. Vem. Vamos tomar um vinho. Vinho? É, um vinho. Um copão de vinho. Vamos? Olha lá, ó. Ó. Ai, Marina. Pega o seu copo ali, ó. Pega o seu copo. Vamos tomar um vinho. Tomar um vinho. É suco, né? Ó, filma pra mim. Bate aqui. Ó. Pode pôr pra você? Tá bom? Nem quero. Meu Deus do céu. Ah, agora não. Aí, agora sim. Então tá bom. Já bebi. Não é muito pro senhor? É suco, pessoal. Bão, hein? Isso é muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, viu, pro senhor? Por estar agendando a gente. Que benção, né, mãe? O filho, você vai esperar eles? Eu vou arrumar aqui a coisa. Eu tenho que tirar essa cama daqui, as coisas. Eu vou arrumar sozinho? É, eu vou arrumar o quarto lá. Eu vou arrumar aqui, ó. Pra pôr essas coisas aí no lugar certo. Cadê o almoço? Não vai ficar isso? Não vai ficar. Eu vou arrumar lá no quarto, lá. Mas não vai ficar aí. Eu acho que não vai ficar aí. Hã? Você acha que vai ficar aí? Não tem nada. Você vai ter que arrumar um lugar. Sim, senhor. Já, já. Tá bom? Valeu, obrigada. Nada, mãe. Eu vou subir. O filho, mas sozinho não. Eu espero alguém. O quê? Arrumar isso aí. Não, é só pôr de lugar. Ô, vai. Se a gente pôr lá no fundo. Cheirinho de gás. Ah, não, não. Não, pera aí. Deixa eu ver se apagou. Deixa eu ver se apagou. 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 Gostou, pai? O que que ventou apagou lá? É o vento aqui. Você não vai ter uma mais? E o Caio? Não. O Caio? É ruim se pôr lá no fundo? É muito forte, viu? Vó? Você tomou? Eu tomei. É muito forte. Tem que tomar pouquinho. Ai, minha gente. Você toma uns copos muito grandes. Oi, vó. Lá no fundo? Se põe lá no fundo. No quartinho. A gente se acomoda e lá fica. Isso. Então, é melhor pôr ali pra gente ver o que que a gente vai resolver fazer. Então, a gente põe lá no fundo, né? Esse daqui que é madeira. Eu ponho lá no fundo, no quartinho. Arruma um espaço lá e põe. Aqui nesse quarto, aquelas duas poltronas ali, eu vou levar pra minha casa. Aquelas duas poltronas que estão paradas ali. Pra quando o vô for lá, você, o vô, você tem pra onde sentar uma poltroninha. Certo? Tem umas cadeiras lá que é uma delícia. Tá bom? Tá bom? Acho que tá bom. E o colchão, eu coloco aqui. O colchão. Olha que velho. Tá bom? Levei coisa aí, que lara coisa aqui. Ai, que velho, que hermoso. Bom, deixa eu levar isso aqui lá pro fundo. Pessoal, obrigado a todos que participam. Obrigado a todos que estão com a gente. Mas eu tenho que agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer a Deus, primeiramente, que Ele é maior que tudo isso. E sem dúvida, se não fosse Ele, nada disso estaria acontecendo. Bom, agradeço sempre a Deus. Agradeço sempre a espiritualidade que tá dentro do seu coração. Que é o amor, o perdão. Limpa, 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 limpa todos os males. E que permita que o novo venha. Pode deixar, vó. Eu pego. Pode deixar. Tchau, gente. Com Deus.